E tá começando mais um Chuka News, gente! Essa revista eletrônica maravilhosa, eu tenho certeza que todo mundo em casa já fica esperando o dia do Chuka News pra se divertir, tá certo? Eu sou a Beto Chuka e eu tô aqui no comando desse programa com a galera maravilhosa que tá aí pela rua, tá aí pelos estúdios pra trazer notícia pra você, tá bom? E falar em notícia, a gente vai logo com a prestação de serviço. Lolita tá lá numa associação onde hoje tem vacinação pra os idosos, tá certo? Vamos embora lá pra ver o que é que tá acontecendo. Lolita, e aí, meu amor? E é isso mesmo, Beto, meu amor! Oi você de casa! Estamos aqui na associação da comunidade de Chavesca Nervosa, entendeu? E hoje vai ter aqui o quê? Evento beneficente para as pessoas da terceira idade. Tem atendimento médico e muito mais, tá bom? E vamos acompanhar, as idosas já estão chegando, entendeu? O médico já está por aqui também. Calma! Vai ser maravilhoso! Vai ser agora, né? Vai, vai! Nossa, cadê o homem? Calma! Vocês já pegaram a ficha pro atendimento? Vai ter a distribuição de ficha também pro atendimento, viu? O médico chegou! Vamos conversar com ele um pouquinho, né? Doutor, qual é o atendimento de hoje? dançar não é pra nada não é no atendimento beneficente faz idosos pegue moleque pegue pegue meu amor que o negócio esquentou aqui viu é ver ação fogosa meu amor e tão atacando o doutor betty eu acho que eu vou tomar a bezerra assim depois eu volto a falar contigo beijo betty é contigo meu deus lolita produção onde é que a lolita tá que eu quero ir pra lá também minha gente que bando de veia fogosa e não era um médico não era um gogoboy minha gente eu tô passada as coroas tudo eu quero ir pra lá também tá vendo lolita que emprego bom você arrumou aqui nesse programa minha filha dinheiro você não pode ganhar mas se diverte entendeu ó gente vamos embora saber como é que vai estar nosso tempo hoje a marcia furacão tá lá no outro estúdio agora ao vivo ela tá no estúdio 13 né então vamos lá pra ela pra saber se vai chover como é que vai estar o tempo hoje tá bom fala aí marcia furacão oi gente oi betty aqui que a gente tá falando é marcia furacão e vem aqui trazer mais uma vez uma previsão do tempo pra vocês tá bom o mapa do aqui o mapa do brasil né todo o brasil inclusive hoje tá babadeira vem comigo cadê o mapa agora a produção não dá assim não eu fiz curso de teorelogia tá certo agora gente aqui assim ah não produção como é que eu vim trabalhar desse jeito falar com essa bexiga doida falhando parece pisca pisca de árvore de natal nem chegou nem ah dá não viu dá não quer saber de uma coisa dá não esquece não dá pra trabalhar não eu sou uma pessoa cursada tá certo dá não vou fazer mais não se eu tô arretada já quer saber tá vendo minha gente veja hoje o projetor dela falhando aí ela se arreta ela se estressa muito fácil não trabalha não fala nada tá certo eu não sei o que fazer mais com essa mulher vamos manter ela no programa porque parece que reduziram o cachê dela ela aceitou e aí vamos manter ela por enquanto vai que um dia ela acerta numa previsão do tempo né porém a gente vai pra um quadro agora que tá fazendo maior sucesso quer falar um pouco da vida dos famosos que eu sei que você aí de casa gosta muito tá certo é o nosso quadro fusticando com o Dudu língua de gilete e a Rosa que é uma urtiga rosa tá certo dois fofoqueiros maravilhosos vamos conferir aí e aí Bete e aí minha gente começando mais um fusticando aqui dentro do Sucanil tá certo eu sou Dudu língua de gilete eu tô aqui com a minha rosinha maravilhosa urtiga rosa e a gente tá trazendo os babados né Rosa babado babado dos mundos dos famosos tá certo olha Rosa uma novidade no mundo assim das maquiagens no mundo das make-ups meu amor me conta me conta você conhece a Gaguinha de Léos a Gaguinha de Léos pois é a nossa querida Solanja Gaguinha de Léos tá abrindo aí uma linha de produtos de beleza maquiagem é minha filha maquiagens maquiagem da Gaguinha é isso mesmo make-up meu amor olha e uma novidade que quando você compra a maquiagem você adquire junto um DVD que é ela ensinando ensinando a se maquiar agora esse DVD eu tô sabendo tem umas 3 horas são 10 horas minha filha porque a Gaga empanca tanto falando que são 10 horas de aula tu acredita pra fazer um olho só né vai fazer um olho só entendeu 20 horas pra fazer 2 e a maquiagem 3 dias sai a maquiagem completa com 3 dias você acaba assistindo esse DVD tá certo mas eu achei tudo eu achei tendência entendeu até porque é uma fonte de renda pra nossa querida Solange que é uma querida no mundo assim dos famosos inclusive eu espero que seja o que vegana porque eu também sou blogueira e eu vou comprar pra peçar isso mesmo pra gente ter uma corada em você né isso gente essa foi a fofoca de hoje tá aí a Solange com a maquiagem dela tá certo ela vem de todas as lojas gente foi fuxicando a gente não comenta babado não a gente só fuxica tá certo semana que vem a gente a gente tem mais novidades tá certo vai daí Beto tá aí gente maravilhosa inclusive eu quero agradecer que eu ganhei aqui a minha maquiagem a maquiagem da Gaguinha tá certo ganhei e leva junto também gente um DVD com 10 horas aula pra fazer um olho só tá certo eu ganhei aqui o combo o meu DVD com a minha maquiagenzinha muito obrigado viu toda aí a galera da maquiagem da Solange eu amei tá certo gente pensa num quadro maravilhoso dentro desse programa a gente ainda ganha presente tá vendo e agora a gente vai saber o que que tá rolando aí quais são os points festivos do nosso final de semana nesse quadro Gera na Gerência com Dona Fofa Dona Fofa fala aí Oi pessoal de casa eu sou Dona Fofa e está começando o quadro desse programa que vocês mais amam Gera na Gerência comigo a maravilhosa que vocês adoram curte comenta eu adoro vocês também e hoje ó tô sentindo um cheirinho de coisa boa aqui hoje porque eu tô na frente do bar do cu meu amor é isso mesmo hoje atração internacional viu Shang Tsuga vai tocar todas pra vocês dessas músicas que a gente ama também assim muito romantismo internacional saca só am tchau Ai, minha gente, essa voz revigora a gente, né? Essa voz toca lá no fundo da nossa alma, né? Hoje, aqui no Bar do Cu, ó, cheirinho de coisa boa, hein? Vem pra cá com toda a sua família e lembrando que os ingressos estão custando dois mil reais, tá certo? Pra cada pessoa, a mesa está custando seis mil. Então você que ainda não comprou seu ingresso, corra, vá, pegue seu cupom e venha-se embora. Tá voando, tá saindo, hoje vai bombar, Xamichuga vai arrasar. Arigato, é com você, Beth! Minha gente, eu tô passando, ainda tá rolando lá, ó, a festa das coroas, tá certo? Olha, gente, largando daqui, eu acho que eu vou pra lá, pra essa festa que tá rolando, tá bom? Pode tirar, produção, pode tirar, pra não divulgar muito, que eu tô indo pra lá já já. Olha aí, eu quero reclamar aqui, deixa eu mais uma vez agradecer a Fufa, lá no Gera, na Gerência, que é esse quadro massa aqui do nosso programa. Agora eu quero reclamar, viu, produção, que eu tava olhando aqui a maquiagem da Gaguinha que eu ganhei e eu acho que já usaram, viu? Eu vou procurar saber quem foi que usou a minha maquiagem aqui, que eu ganhei, viu? Novinha pra mim, eu vou procurar saber quem foi que usou, tá certo? Gente, esse foi o Xucanews de hoje. Semana que vem a gente volta com mais notícias aí pra vocês, tá certo? Um beijo bem grande, não esquece de curtir, de comentar e se inscrever no canal, que é muito importante, tá? Um beijo e até semana que vem. Gente, eu ainda tô arretado aqui com quem usou a minha maquiagem, viu? Eu quero saber, eu quero saber quem foi que pegou nas minhas coisas. Eu tô muito, eu tô muito arretado.